Cara, então é o seguinte, eu entrevistava muita gente, muita gente mesmo, e aí tive essa experiência terrível aí com o lance da hipnose, entendeu? Aí larguei a mão disso aí, que eu falei, ah, nunca mais, cara, tá louco, porque você vai mexer num negócio que você nem pode, né? Mas teve um caso só, cara, um caso, eu não tenho explicação mesmo. A gente quer esse. Então vamos lá. Um senhor, ele já era senhor, entendeu? Ele entrou em contato comigo, falou que tinha acontecido uns negócios com ele que ele queria me contar. É foda, cara, eu fico até arrepiado com essa história, porque é foda, é foda mesmo. Ele trabalhava numa transportadora no interior de Minas, e um dia tava lá com o caminhãozinho dele, e de repente o caminhão dele parou no meio da estrada, e ele viu uma luz desceu com tudo. É clássico isso, né, o carro parar. É, o carro parar e tudo. Ó, só o contexto, esse cara ele era semi-analfabeto, entendeu? Ele tinha, tipo, malemal até a quinta série. Ele era pobre pra caramba, morava lá num bairro, quase numa favela, lá na cidadezinha dele e tudo. Ele não tinha nada, cara, entendeu? Enfim, parou lá a luz. Ele desceu, ele só comunicavam com ele por telepatia. Vou contar o jeito que o cara me contou, né, com as coisas que eu lembro. Só comunicavam com ele via telepatia. Ele desceu, foi lá, os ETs falaram assim pra ele, os seres e tal. Hoje nós não vamos fazer nada com você, mas no dia tal, na hora tal, você vai estar passando por tal lugar e você vai encontrar gente novo. Isso era anos depois, tá? O cara meio que esqueceu essa história, ficou lá guardado, tipo, no subconsciente dele e tal. No dia tal, na hora tal, que tinham falado pra ele, pá, de novo, cara, encontrou. Falou, ah, lembra, tal. Aí ele lembrou. Pegaram ele, levaram ele pra dentro da nave, fizeram experiência com ele e tudo mais. Bem, e eu entrevistando o cara, o cara me contando tudo isso. Aí ele falou, ah, me dá aqui um papel que eu vou desenhar pra você. O cara não sabia desenhar tudo. O cara não sabia. Pré-internet isso. Hã? Pré-internet, Google. Pré-internet, cara, pré-internet. Daqui que eu vou desenhar um negócio pra você. O cara não sabia desenhar, cara. Daqui a pouco eu vou até contar, eu contei isso aí pro Ventura, entendeu? Vou até falar a interpretação dele. O Ricardo Ventura, o Tiago Ventura. O Ricardo. Não, o Tiago é dar risada, né? Pro Ricardo. Cara, ele pegou um papel, ele desenhou o interior da nave. Cara, deixa eu pros seus desenhos. Tá. Entendeu? Um negócio perfeito. Ele não sabia desenhar, cara. Entendeu? Ele falou, vou desenhar aqui pra você os seres, como eu vi. Desenhou perfeito, cara. Perfeito. Uns reizinhos assim? Não, cara, era mais um manóide com tipo um capacete e tal. E ele não sabia, cara. Cabeção? Não, cabeça meio normal. A estrutura era parecida. É, a estrutura era parecida, só que tinha um braço maior e tal. Entendeu? E era um negócio com um capacete. Ele falou, eu só vejo eles com esse capacete aqui. Cara, ele desenhou o negócio perfeito. Perfeito, cara. Perfeito. E ele não sabia, porque depois que você pedia pra ele desenhar, ele não conseguia nenhum boneco de palitinho, cara. Mano. Entendeu? Ele não conseguia fazer nenhum boneco de palitinho. E aí foi indo a entrevista. Aí agora que é a parte, cara, que eu fico até... Não foi ainda. Pra mim já tinha feito. Pra mim já é absurdo. É de relação de fóloga, a gente sabe. De repente, cara, esse cara tava assim, ó, na minha frente. Eu na mesa, assim, com ele. Nossa, isso não, mano. Ô, louco, ó, bicho. Ele chega pra mim e fala assim, agora a gente tem que parar. Não vou mais te contar nada, não. Aí eu falei, ué, por quê? Não, agora eu não posso mais contar nada. Aí eu falei, por que que aconteceu? Não, eles estão aqui comigo. Mano. Eles estão aqui e eles que estão controlando o que eu tô falando pra você. Eles que desenharam isso aqui. Mas agora eles falaram que eu não posso falar mais nada. Desse jeito, cara. E aí foi aí, cara. Esse cara morreu, esse senhor já morreu, faz tempo e tal. Cara, vamos lá. E como ficou tua bita? Ele não ganha. Trancadinho. Trancadinho que é esse, ó. E pra voltar pra casa? Tipo, onze e meia da noite. Nossa. Não tem mais. Vamos voltar com você agora. É, exato. Mano. Cara, eu fiquei mal assim uns dias, entendeu? Com esse negócio. Cara, esse cara não queria dinheiro. Porque eu pensei, cara, se ele leva essa história pra Globo, entendeu? Ele ia ficar milionário. Ele não queria dinheiro. Ele não contou isso pra ninguém. Ele não desenhava direito, entendeu? Fez uns desenhos assim que era um negócio com detalhe, botão. Cara, um negócio assim. Ele não tinha cultura pra saber aquilo que ele tava fazendo, entendeu? Eu contei isso aí pro Ventura. Aliás, até o crédito pra ele. E ele falou assim, cara, algumas coisas, né? Às vezes a pessoa, se ela enganar uma pessoa, ela já tá feliz. Entendeu? Então pode ser que o cara resolveu te enganar, mentir pra você. É um ator foda. E aquilo ali fez a satisfação dele. Sobre o... Aí eu falei, e o desenho? Ele falou, o desenho talvez fosse o contrário, cara. Ele desenhava bem e te enganou falando que eu não sabia desenhar. É, então eu pensei nisso também. Eu falei, eu vou... Tipo, desenha um... Me desenha. Aí o cara faz... Pode ser. Agora eu vou fazer o que os ETs me mostraram. Mas muita gente, cara, quando fala dessas coisas, são ridicularizadas. É pessoa em cidade pequena. Exato. Tipo, não arruma mais emprego. Por isso que ele não queria. Então é super complicado. Isso tem que analisar a casa a casa. Ele não queria falar, porque ele tinha um empreguinho dele ali, cara. De caminhão ali pelo interior de Minas e tal, cara. Cara, depois o senhor sumiu. Eu nunca mais fiquei sabendo. Depois eu fiquei sabendo que ele tinha morrido e tal. Mas ele nunca mais quis falar sobre isso comigo. Entendeu? Eu nunca publiquei nada disso e tal. Tem uma gravação lá. Entendeu? Deve estar em algum lugar na casa da minha mãe. Mas, cara... Eu... O que que eu acho, né? Eu acho que ele não estava me enganando, cara. Entendeu? Porque ele não ia perder um tempo desse, cara. Pô, vou enganar um... Você assiste a novela da Globo e fala que ele está atuando mal. Você não ia conseguir ver o carinha tirando uma com a sua cara? Será? Não, eu era adolescente. E aí ele vai contar pra quem essa vantagem, se não tem ninguém. Exatamente. Mas, vai, tentando achar hipótese. Ele podia ter uma dupla personalidade, não sei. Não, podia. Aí ele podia ter... Pode ser. Aí tudo bem. Conversando com a galera depois, né? Falaram várias coisas. Ele podia ter vários desses transtornos. Pode ser um transtorno. É, um transtorno. Pode ser. Vai ver que aconteceu alguma coisa com ele, algum tipo de transtorno. Ele não tinha com quem falar. Não, ele era... Na época ele tinha ali uns 50, 60 anos. Porque às vezes o cara tem um transtorno e ele realmente acredita. Sim. Sabe? Ele acredita. Porque ele não sabe o transtorno que ele tem. Então, o que ele sente, o que ele percebe, pra ele é real. Pra ele é real, exatamente. Que nem quando eu vi o cara lá no meu quarto. Exato.